Pus o meu sonho Depois abri o mar com as mãos Para o meu sonho naufragar Minhas mãos ainda estão molhadas Duas ondas-ondas entreabertas E a cor que escolhe Nos meus negros Colo as areias do céu O vento vai vindo longe A noite se curva de frio Debaixo de água vai morrendo o meu sonho Vem morrendo dentro de um navio Jorarei quanto for preciso Para fazer com que o mar creche E o meu navio chega ao fundo E o meu sonho desapareça Vem morrendo dentro de um navio Quanto foi o preciso Para fazer com que o mar creche E o meu navio chega ao fundo E o meu sonho desapareça Vem morrendo dentro de um navio 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 Obrigado.